Nos quatro cantos de Sergipe, você pode encontrar um promotor do Caju Cap. Olá, eu sou a Pipoquinha, pé quente do Eduardo Gomes. Eu já fiz 67 ganhadoras. Venha você também adquirir lá na ADD Rações, na Avenida Principal, aqui do Lagarto Sergipe. Promotor também ganha, viu? Olá, gente, sou a promotora pé quente, região da São Cristóvão. Tive vários contemplados. O meu ponto de venda é na frente da UFIS. Estou de 8h30 até 5h30 da tarde. Venha adquirir seu Caju Cap. Venha comprar seu Caju Cap aqui na Regional Santos Dumont, com a vendedora pé quente, Maria José. Promotora também ganha aqui meu prêmio. Faça como eu. Se você se encontrar com um deles, adquira o seu e mude de vida.